Moda Infanto Juvenil, Feiras de Pernambuco, com Bethânia Lima Oi, oi meus amores, tudo de boa? Eu espero muito que sim! Eu vim aqui trazer novidades para vocês, essa fabricante, que ela trabalha com esses conjuntinhos, certo? Esses conjuntos, a camisa é da malha 100% algodão e o short é no taquetel. Veste tamanhos 1, 2, 4 e 6 anos. No valor de apenas R$ 8,00 a partir de 10 peças, fica o valor de R$ 8,00, tá certo? Aí tanto ela tem regata, quanto tem ele com manga e fica o mesmo valor, R$ 8,00 acima de 10 peças, certo? Então tá valendo super a pena vocês correr, entrar em contato, fazer suas compras. O bom, gente, porque ela envia a partir de 10 peças nas excursões de transportadora. Vou deixar agora passando os apps de venda, vocês vão falar com Letícia. Os apps de venda é 819-9463-5101, certo? O endereço lá onde ela vende na feira, no calçadão do modo 100, setor azul, rua D, ala 2, banco 1718, certo? Então não percam mais tempo, entrem em contato, façam suas compras, tá ok? Tchau, tchau, ficam com Deus e até o próximo vídeo.